E aí galera, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu estou trazendo um vídeo muito bom, um vídeo muito tocado nas igrejas mas ele não é tão fácil porque tem notas agudas, então você vai ter que fazer com calma vai ter que desacelerar o vídeo se você não tiver muita prática na ferramenta que tem aqui embaixo, o playback que tem aqui que eu vou colocar na descrição também pra você tocar em cima depois e se você não sabe tocar flauta muito bem ou não sabe de jeito nenhum aqui na descrição também nós estamos colocando o nosso curso, o link do nosso curso na descrição o nome da música é Jesus em Tua Presença, estou colocando aqui do lado as notas também quando eu estiver tocando pra que você consiga acompanhar a única coisa que eu te peço é que deixe o like aqui nesse vídeo compartilhe esse vídeo com outras pessoas que também estão aprendendo a tocar flauta se você ainda não está inscrito, se inscreve e ative o sininho das notificações então, vamos lá! Tchau! 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 Se você gostou desse vídeo, não dê o like ainda, aproveite esse momento, dê o like agora se inscreve nesse canal que você vai receber muito mais música interessante muito música bonita, você já pode dar uma olhada aqui nos vídeos que tem muito vídeo bom se você quiser também, você pode assistir um desses dois vídeos que eu estou colocando aqui no final e dá uma olhada se você já é inscrito no canal se ainda não é, se inscreve então, abração e até o próximo vídeo